Alô galera de Mulungu na Paraíba, alô Del Ferreira, aqui é Beth Nascimento E eu estou muito feliz de estar aqui mostrando os meus sucessos pra vocês curtirem, hein? Eita que essa é do fundo do baú! Isso aqui é com rodas e gigas, viu? Viajando pela estrada fora, devagar sem pressa que demora E lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho, vai voando à procura de um rinho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora, devagar sem pressa que demora E lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho, vai voando à procura de um rinho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Me arrependi, tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Neguei chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi, me arrependi, me arrependi E hoje quem está sozinha sou eu Peguei chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Viajando pela estrada fora, devagar sem pressa que demora E lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho, vai voando à procura de um rinho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora, devagar sem pressa que demora E lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho, vai voando à procura de um rinho Lembro que você me procurou e eu te deixei sozinho E hoje quem está sozinha sou eu Peguei chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha sou eu Peguei chance, joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Arrocha, meu filho E você frio me respondeu Eu, 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 eu... E você frio me respondeu Obrigado.